Vou pressar o Ribeirão aqui. Ah, vem o Leandro lá de dentro do Ribeirão, diretamente de dentro do Ribeirão. Dá pra te passar, Lu. Ali não é puro, não é pedra. É, dá pra te passar, Lu. Tá filmando? Tá filmando? Bota pra filmar. Ah, é, acabou a bateria, né? Vai, 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 que eu tô te filmando atrás aqui. Segura ela, segura ela. Pera aí, tá indo. Pera aí. Pera aí, volta um pouquinho, volta um pouco. Aê. Vai embolar a capinha aí. Vai embolar a capinha. Pera aí, Lu. Vai, não? Sim. Bolou o mato aqui, senão você não vai conseguir sair daqui, não. Vai. Não. Vamos lá. I hate the TV. background. Dona a capinha. adjustments. Correcto. anger-per니다. Tá não. Eu não te chamo. 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 A brota agora ficou pesada A brota agora ficou pesada A brota agora ficou pesada Agora a brota já está até limpa Só tive que enfiar a brota lá no meio da água Para salvar o Lucas Tanto é o que pode acontecer Vamos tacá-la no sol agora A brota de trilha até aceita Vamos olhar um pouco antes de afundar o pé completamente Não aguenta muito E aí afundou o pé dentro da água e não tem jeito Aí ela enche Só não pode encher grota Só não pode encher grota Parou no que? Vamos a raro Chegando agora em Que é certo mas não tem essas imagens Senão fica com uma próxima oportunidade Que Deus quiser nunca há de faltar Um beijão no coração de todos os tebrantes Que sempre nos recebem com um carinho de alegria Obrigado por serem pessoas sensacionais conosco nessa família E bem visitar vocês sempre de muito bom grado E bom demais Eu sei que a Gopro, o som, o rato Não assisto a eficiência de poder gravar vídeos melhores como vocês Mas como vocês sabem é tudo improvisado Gostando com muito carinho Gostando com vocês que nos assistem Que estão sempre na nossa companhia Uma grande alegria de verdade Então vamos chegando aqui Vou encerrar o nosso vídeo Aqui que estava tudo alagado Quando a gente passou de jipe da última vez Já deve ter... O jipe... Bora! Vamos embora! Esse pedaço aqui que estava tudo alagado Então a gente passa porque a gente não conhece a região Agora se eu tivesse de carro de passeio Acho que eu ia ter dúvida Se passaria aqui ou não O Lucas vem passando de... Bora! Vem passando de foço em foço Vamos amassar barro! Valeu pessoal! Um abração! Um abração! Um abraço! Um abraço! Um abraço no coração! Valeu! Vamos encerrando por aqui Para me estender muito Um abraço para todo mundo Tchau, 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 tchau Valeu! Obrigado a ele! Vai ele! Valeu Reinaldo e Leandro pela companhia Antes que apareceu lá Lucão A todos Depois do almoço Vai chegar Valeu! 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 Um abraço! Um abraço!